Música Regulamento da etapa nacional da terceira conferência nacional de cultura. Há algumas inovações dessa conferência em relação à segunda conferência nacional de cultura. Nesses quatro dias de conferência que teremos, o único momento de fala oficial será hoje à tarde uma mesa que é uma mesa de balanço do Ministério da Cultura com relação ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Cultura. Como o Estado é pronto, rápido e eficiente para financiar o grande capital. E como é difícil arrancar um centavo para as forças sociais e governos sociais. Isso, isso, dentro de um governo que cada vez mais procura avançar. E foi, portanto, nesse empenho todo que nós demos, ao longo desses 12 anos, foi dado um grande estímulo aos processos de participação. Seja de participação dos governos sociais, mas também daqueles cidadãos que não se identificam, não se incorporam ao movimento social, mas que podem participar no município, no Estado e nacionalmente das conferências. Então, nós temos 34% das metas estão com bom desempenho, porque muitas das metas que já estão previstas para 2014, elas já estão dentro do que a gente considera do nosso monitoramento em condições de acontecer. Eu queria lembrar que essas metas, elas não são cumpridas apenas com os recursos e o orçamento do Ministério da Cultura. Nós trabalhamos no pacto federativo. Formação e verba é um grande problema hoje nas cidades do Brasil. Como que o nosso governo, como que a presidente Dilma estabelece com esse ministério, extremamente interligado com outros, eu sinto falta que, por exemplo, a presença do MEC, grande parte das unidades de cultura no Brasil estão ligadas às secretarias de educação. O MEC precisa acompanhar esse encaminhamento, essa população de indicativos. É importante todo mundo aqui, a gente conseguir avançar de algum modo, dentro dos seus limites, na lógica de uma economia solidária também. A gente está falando bastante de cultura, acredito que a economia solidária tem um papel muito grande de transformação. Aproveitar que tem a economia criativa e não ficar apenas na lógica da economia criativa por si só. Tem a secretaria da economia solidária que vale a pena a gente conseguir abraçar e se fortalecer, principalmente com o movimento social cultural. É preciso que o ministério da cultura também entenda que eu moro em Rondônia, eu não tenho por que ter em Belém um representante meu no ministério da cultura lá. É necessário que o ministério da cultura coloque em cada estado um representante dele, com legitimidade, com peso para decidir as questões. Eu acho que as falas aqui mostram e nos chamam a atenção de como, de fato, é importante um governo não ficar parado, um governo não ficar nos nossos laboratórios e aquários aqui de Brasília. E a gente andar, conhecer e compreender essa diversidade que se dá em todo o país e adaptar as políticas nessa perspectiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL